Música Cinema Nacional agora, se prepare que tem 4 super dicas pra você que não pode perder que estreia agora no mês de março em várias salas no Brasil o primeiro é o filme O Crime da Gávea que conta a história de Paulo, um editor de vídeo que chega na casa dele na tradicional bairro carioca da Gávea e encontra sua mulher assassinada porém, sem sinais nenhum de arrombamento na casa roda o trailer que você não pode perder Música 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 Seu sogro é advogado conhecido E o crime foi na Gávea Bairro de artista, gente famosa Acabei de prestar o depoimento O que eles perguntaram? Que hora se despediu da sua colega? Estava transando com você quando mataram a sua mulher Estou convencido Que ele entrou no apartamento Com o consentimento dela Ela pode muito bem ter se relacionado com o traficante Essas fotos estavam na máquina da dona Fabiana Eu não sabia dessas fotos A Fabiana tinha a vida dela Professor Jordão, você sabe quem sou eu? A impressão minha é que você está fazendo investigações por conta própria Eu vim saber se você enlouqueceu A segunda dica é o filme Travessia Que conta a história de um homem que passa por uma crise familiar Casamento acabado, distante do filho Ele decide sair e afogar as mágoas O resultado de tudo isso? Um acidente de carro com um atropelamento O que acontece após tudo isso? O que muda na sua vida? Você vai conferir no filme Travessia Como eles se casaram antes de 72 Isso torna seu pai herdeiro universal Essa briga aqui pode ser dura Pegue a porra do dinheiro todo da mamãe E vai viver a porra da sua vida Não me ligue mais Não desliga Júlio, Júlio Vamos encher a cara hoje, cara O futuro Oi Fala Tô acreditando Esse cara aí é a X9 Prendeu um brother lá no meu barra esses dias Qualquer lugar tá bom quando tá bom pros dois Tem mais cinema nacional com La Vingança Dois amigos caem na estrada com destino a Buenos Aires A bordo de um Opala Laranja 72 Bem estiloso, hein? E com uma missão Conseguir ficar com o maior número de mulheres possível Uma produção Brasil e Argentina Agora aqui no Cine Cultura Júlia Jú? O que é isso aqui? Como entrar sem golpear? Quem tem que passar? O argentino! O que é que eu fiz de errado, Vandão? Você é córno, mas você é dublê Pouquíssimos dublê córno que existe no mundo aí Um nombre traído O Cétero pra Argentina agora E pegar a namorada desse cara Ih, que porra Que sonho lindo, Brasil! Um pegador incontestável Buenas Buenas tardes, linda Um chefe de cozinha muito famoso Que caracos isso aqui? Vão até a Argentina por uma questão de honra A partir de agora, a gente vai vingar a sua honra E a honra do Brasil De cada argentino que cantou Dizeme que se sente bêbado em Copacabana Que cê, Tocê? Contra a honra, Viagra Eu te amo, Brasileiros A partir de agora é balada Balada Uh! Isso tem que... Abar com a boca moda Gracias De nada Felipe Rocha Eu não sou um cara indativo Essa ideia dessa viagem me... Daniel Furlan Tua mulher acabou de dar pra outro cara na tua frente Irmão, você nunca mais na sua vida você dá um tapa... Para um argentino Leandra Leal O que você está fazendo aqui? E um grande elenco de argentinos boludos Maradona 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 Ei! Estamos indo na mesma direcção Vamos a Buenos Aires Evidentemente se jodiu o radiador porque este coche está mais caliente que Brasileiro no Carnaval Quem é o melhor jogador de futebol de todos os tempos? Quem que será? La Vingança Ela estava deitada e o chefe, o patrão em cima Hacendo penetração frontal e também lateral Com licença Tudo bem Breve nos cinemas Para fechar nossas dicas temos o filme O Rastro Que conta a história do médico João Que consegue avançar em sua carreira mesmo no cenário de crise da política social e econômica que o país passa Quando mais um hospital da cidade do Rio de Janeiro é fechado por falta de verba Ele fica encarregado de supervisionar a transferência dos pacientes E acaba se encontrando com uma perigosa jornada ao perceber que um paciente desapareceu no meio da noite Suspense e terror, cinema nacional vindo com tudo, roda para nós O Rastro O Rastro O Rastro O Rastro O Rastro O Rastro Então você vai me tirar daqui? Você não é pai, né? Você está com medo? Vou cuidar de você Mate Neto Não para de chorar Não tem ninguém aqui Agora ela está sempre aqui Um Dizendo Dizendo Perdão É Saí Saí E Desem São Um Música